É melhor, ele te pega lá, saindo ali do desembarque, do mesmo piso, você nem desce a rampa de táxi, sai ali à direita e ele já vai estar lá, tá? Eu vou te passar os dados do carro dele, aí você já se liga pra ele, fala, tô saindo, ele já encosta lá, já te pega pra te atender lá. É um ômega preto, placa NRO 8808. NRO 8808, ômega preto.